Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu disse que eu não ia pintar o cabelo tão cedo, que eu ia tentar fazer uma transição de cor. Eu acho que minha última tintura tem... três meses, tá? Mas, gente, ó como tá esse cabelo. Ó pra aqui. Ó esta marca, que tá aqui assim. Tá vendo? Oi, de casa. Oi, de casa. Desça pra pessoa te ver. Diga, oi, de casa. Oi, de casa. Então, eu resolvi pintar o cabelo por quê? Gente, eu tenho um casamento pra ir, tá? E não dá pra ir com esse cabelo desse jeito que tá. Olha, ó pra aí. E meu cabelo, acho que desde a última vez, já cresceu já mais ou menos... Esse tanto aqui é de raiz natural, tá? Então vamos pintar este cabelo, sim, de preto. Tá? Preto. Vamos lá. Eu não ia nem gravar vídeo pintando esse cabelo, mas... Como eu sei que depois algumas meninas vão perguntar... Por que não gravou? Eu resolvi gravar. E a tinta dessa vez... E a tinta dessa vez vai ser a da Colestom. Tá? A preto. Essa aqui parece que é novo, né? Tá escrito 20. Que é esta aqui. Tá aí, eu paguei 18 reais nela. É... Eu sempre tô acostumada a usar o da Maxiton, mas eu... Parei de usar um pouquinho a Maxiton. Porque eu tô sentindo que meu cabelo tá ficando muito poroso com ela. E fora que o cheiro da Maxiton ultimamente tá muito forte. Tá? E uma das tinturas que eu tava usando bastante era da Probelly. Só que a Probelly, gente... A Probelly, ela é ótima. Ela é maravilhosa. Eu gosto muito dela. Não tem cheiro forte. Só que ela desbota muito rápido. Então, pra mim, a Probelly só serve assim quando eu for fazer banho de brilho. Mas eu amo a Probelly, tá? Deixa o cabelo super macio. Não resseca. É simplesmente maravilhosa. Então, tinha a opção de eu usar a Coriton ou a Light Color. Mas eu fiz assim. Pô, a diferença de preço é o quê? 4, 3 reais mais barata? Ah! Tava de 18. Eu trouxe essa. E eu trouxe duas caixas pra garantir que não saia nada errado, né? Então, vamos lá, né? Pra te falar. Pra poder começar a pintar. Eu vou mostrar pra vocês o que tem na caixa. Oi, vó. Oi, vó. Esse aqui tá a mim e esse aqui é o seu. Tá bom. Eu vou mostrar pra vocês o que vem na caixa, né? E começar a preparação aqui. Gente, vem 4 produtos. Vem a OX, tá? De 20 volumes. Vem esse tratamento avançado, reparador de danos. Que é o passo 3. Esse aqui eu passo 2. A coloração, que eu passo 1. Eu vou passar pra ele. Tá bom. E vem esse passo 4 aqui, que é um reativador de cor. Ele é aplicado depois de 15 dias, né? Para cabelos escuros. E aqui vem o manual de explicação, mas a luva, né? Bom, vou deixar aí pra vocês como é que tá a cor do meu cabelo, né? No sol, vocês já estão vendo. E vamos lá pintar. A intenção aqui, gente, é mais tirar esse vermelho. Meu cabelo tá parecendo que eu dei luz e sem dar. Mas eu acho também é por causa dos reflexos que eu fiz antigos. Bem antigos mesmo. Acho que tem um ano que eu pintei meu cabelo de vermelho. E tem um ano eu tentando... Fazer dois anos que eu pintei meu cabelo de vermelho. Tem um ano eu tentando tirar este vermelho. Pela primeira vez, tá dando trabalho pra tirar o vermelho do cabelo, tá? Eu não sei mais o que fazer. Mas vamos lá, né? Vamos lá pintar o cabelo de preto. E eu espero que essa tinta não desbote com duas lavagens. Tá bom? Então, simbora. Bom, meninas, nossa mistura ficou assim, tá? Tá um chocolate. É chocolate mesmo, bora. Você quer o quê? Chocolate. Tá um chocolate e vamos começar a pintar. O Upi. Se você não quer ficar preto, saia daqui. Coisa. É Upi onde a mamãe... É Lupi. Mas pelo menos esse gato vai ser chamado de Upi. Porque ela não fala a letra L. Bom, já passei um óleo de coco. Gente, eu tô apaixonada por esse óleo de coco da Boda Dourada. É sensacional. Já passei um óleo de coco aqui assim, tá? Eu não passo óleo no cabelo pra poder pintar. Porque, pra mim, não pega a tinta se você passar óleo no cabelo. Pra mim, tá? Pra vocês que tem esse costume de passar óleo no cabelo pra poder pintar o cabelo. Pode dizer que não vai ressecar o cabelo se você passar óleo. Mas tudo bem. Vou botar minhas luvas e começar a pintar o cabelo. Vou botar as luvas. Eu gosto de Upi. É Luva, né? Uvi não. Uva? É. Mas... Então é Uva ou não é Uvi? Vai pra lá. Vai pra lá pra não se melar. Era pra eu estar fazendo esse negócio no banheiro, tá? Não era pra eu estar fazendo esse negócio aqui no quarto. Eu sei que eu vou melar tudo, né? Então... Tudo? Vamos começar a pintar. Gente, eu vou pintar como eu começo sempre, tá? Eu começo sempre a pintar pela frente. E depois eu passo pela parte de trás. Tá bom? Eu gosto de começar assim, desse jeito. Acho que cada um tem uma forma de pintar. Então... Eu sempre divido meu cabelo em três partes. Minha mãe vai. É. Minha mãe vai. Minha mãe é, eu, tu... Minha mãe é, eu, meu. Minha mãe é, mãe é... Minha mãe é, mencê-mei. Minha mãe é... Minha mãe é, mencê-mei. Eu digo mentira a 2D agora, tá? Está muito calor? Eu compreendo muito calor Eu compreendo muito calor Pronto, gente Terminei de passar em todo o cabelo Sujei rosto, sujei braço Sujei tudo Fiz uma lambança aqui Vou deixar agir uns 40 minutos E vou lavar Vou enxaguar Vou passar o tratamento que vem na caixinha E vou finalizar Como descosto Secar o cabelo E colocar na minha touca e vou mostrar a vocês o resultado Olá, verdináticos Vamos lá para o resultado dessa nossa tintura Dessa vez, tá? Como eu falei a vocês, eu não ia pintar o cabelo Mas eu tinha um evento para ir E não dava para poder ir com o cabelo do jeito que estava, né? Vocês viram como é que estava Dessa vez eu quis esperar mais ou menos quase um mês Várias lavadas, tá? Para ter certeza se deu certo Se não deu E, gente Além da tintura, tá? Eu ainda fiz uma escova de cristal Que é... Acho que já tem aqui no canal, tá? Essa escova de cristal Que é simplesmente você pegar um pouco de progressiva Ou botox Misturar com creme, né? E fazer Por que eu fiz isso? Porque eu precisava ir para esse evento Precisava baixar mais o volume da raiz, tá? Porque estava muito alta E não estava afim de dar uma progressiva no cabelo Então, por isso que eu fiz isso Certo? E, gente Olha o cabelo Ainda está Pretinho, pretinho, pretinho Se eu soubesse Eu já tinha comprado esta tintura Para pintar este cabelo Eu não estaria sofrendo quase um ano Tentando deixar este cabelo vermelho Gente Aqui, para mim Já está de bom tamanho Eu não preciso pintar novamente Não preciso retocar A única coisa que eu vou fazer Se tiver necessidade É mesmo fazer um banho de brilho, tá? Mas, em compensação Eu já lavei meu cabelo Não sei quantas vezes Fui para a praia E o cabelo, gente Não desbotou Eu estou gravando Principalmente com Esta luz, tá? Que é a luz natural Para vocês verem Que não tem Nenhum Pinguinho De Vermelho Neste cabelo Que era o que estava me agoniando Toda mão que eu pintava de preto O cabelo Desbotava Para o vermelho Tá? Essa era a minha frustração Tá? Gente Eu amei usar A colestom Virou a minha Esqueridinha Tá? Como eu falei Para vocês O meu cabelo Pega duas caixas E Ainda tem um tratamento Dela aqui Né? Que Eu ainda vou terminar De usar Tá? Aqui É como se fosse Um matizador Para realçar a cor Que você usa Depois de 15 dias Tá? Super hidratante Sensacional Super indico Parece que essa daqui É a nova fórmula deles Tá? É novo É o preto 20 E olha isso Olha a cor Que ficou o cabelo E o legal Né? Geralmente quando eu uso A tintura Nato Cor Ela acaba deixando Meu cabelo Muito poroso Tá? O cabelo fica Muito fragilizado Já com essa aqui Eu não senti isso Tá? Não senti o cabelo É... Fragilizado Nada disso Tá? É... Eu ia misturar Ela com O pigmento verde Mas eu achei melhor Não fazer isso Testar ela Simplesmente Sozinha Tá? Pra eu ver realmente O resultado Que a minha preocupação Era sempre que Depois da primeira Segunda lavagem O cabelo Começasse a voltar Até aquele reflexo Vermelho novamente E não aconteceu isso Tá? Então estamos Morena Novamente Tá? Creio que Quando eu for dar Realmente uma progressiva No meu cabelo Ele possa dar Aquela desbotada Nos fios Mas nada Que uma matização Não resolva Tá? Sim Você pode matizar O cabelo Quando você estiver Fazendo a progressiva E o cabelo desbotar Gente Matizar Com matizador Em creme Tá? Não é Matizar o cabelo Com coloração Com matizador Você pode fazer Isso no mesmo dia Eu faço isso Geralmente Nas minhas clientes Quando o cabelo Desbota Eu faço Essa matização No mesmo dia Tá? Matização Tá bom? Então esse aqui O resultado Voltamos a ficar Morena Definitivamente Tá? Espero que não me Bata funiquito Pra querer mudar A cor desse cabelo De novo E a gente Volte àquela saga Pra tirar Né? Ou pra pintar Né? Então é isso aí Meus amores Se vocês gostaram De mais um vídeo Já sabe né? Se inscreve no canal Ativa esta Bidita sineta Dá like Certo? E se vocês já usaram Essa tintura Da Colaston Que eu super recomendo Gente Esse preto 20 Deixa aqui nos comentários Eu quero saber O que vocês acharam Dessa belezura Tá? Então é isso aí Até o próximo vídeo Bye bye